3, 4 Esperando a volta entrar Toda a areia se espalhar Toda a chuva mistear Toda injúria feita aguar Todo mundo desandar Todo peito arrebentar o motor de toda a vida Toda a pele arrepiar Toda a lágrima secar Todo coração queimar Toda escolha se aceitar Toda tradição quebrar Todo chão molhar pra espelhar A minha dor no chão E eu a espiar De longe avistei A flor do seu vestido Em margem Deitei no chão As julgas Dos braços De outros quins Na cama Nosso altar Em margem Se quando você for embora da minha vida Se quando você voltar Eu vou estar lá na porta de sair Esperando a volta entrar Toda a areia se espalhar Toda a chuva mistear Toda injúria feita aguar Todo mundo desandar Todo peito arrebentar o motor de toda a vida Toda história acabar Toda processão passar Toda imprensa divulgar Todo céu se alubiar Todo povo se assombrar E na sua volta Só a porta está Fim E eu a espiar De longe avistei Ao fundo do seu vestido Sem margem Deitei no chão As julgas Dos braços De outros quins Na cama Nosso altar Em margem Deitei no chão Com as juntas Dos braços De outros quins Da cama Nosso altar Em margem Deixe-me E se toda E se toda Mãe E se toda Cura Essa toda Enjúria E se toda Enjúria Cura Essa toda Cura Amém.